Girls, hello! Let's review about food. Food, cake, rice, salad, pasta. Quando eu perguntei em sala, what is your favorite food? Qual é a sua comida favorita? Muitos disseram salad. Salad. Eu fiquei surpresa e fiquei feliz. Salad. What is your favorite food? Cake, rice, salad, or pasta? Food, cake, rice, salad, pasta. Olhando aqui um pouquinho no Pupil's Book, nós vamos ter lá na page 56, algumas food. Pauly likes pasta. Gina likes salad. Tomatoes, lettuce. And Leo likes rice. Yummy! Next page. This boy here loves rice. This girl loves pasta. And this girl here loves salad. This boy loves cake. Chocolate cake. Chocolate. Além disso, nós também estudamos essa história. The cake. Leo's dad. Vejam, é aniversário do Leo. E o Leo fez uma birthday party. Birthday party. Mas houve um acidente. E o cake ficou todo estragado. Perdeu tudo. Mas a Dina, Dina got an idea. Ela teve uma ideia. An idea. About ice cream. So, they made a cake of ice cream. Ice cream cake. Ice cream cake. Delicious. Delicious. Seguindo mais um pouquinho, além de aprender e revisar novamente a palavra pasta, cake, nós aprendemos a palavra soup. Soup. E a palavrinha water. Water. Então, quando vocês estiverem na sala e quiserem beber water. Lembra que a teacher ensinou para a gente falar a palavra em inglês? Teacher. Water. Water. And I'm going to say yes or no. E eu vou dizer yes ou no. Not now. Não agora. Water. Water. E nós vamos ouvir também em alguns momentos a pronúncia water. Americana. Water. Water. Eu finalizo aqui esse vídeo sobre as food. Different kinds of food. Tipos diferentes de comida. Ok? See you soon. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Obrigado.